Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai, 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 vai Cê sabe meu mano que eu prossigo né tio Agora eu vou matar esse tio, fio Porque cê sabe se é cavaço, hoje eu mato tio E deixa esse maluco sem pedaço, essa que é a parada Trocadilho, sabe que eu pego a rima e eu já dou um tiro Cê sabe, meu mano é consciente O mic falha, mas não falha, mas que o MC na minha frente Pesado, evidente, eu não preciso ser vidente Pra trever esse futuro É que meu freestyle é mais inteligente E eu uso a minha mente pra padeia atrás do orgulho Nesse bagulho, a métrica é diferente Chapando a sua mente, cê sabe que o bagulho é mais inteligente E não é tio fio Ei, ei, boa noite, bata na aldeia Bata na aldeia Bata na aldeia Bata na aldeia Dá licença Com todo respeito, com toda humildade, dá licença Ei, 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 ei Satisfação, L.C. Aê, aê, aê Aham, aham Tio fio, então eu arregaço Hoje eu arregaço Esse otário aqui é no seu pedaço Na sua própria casa O verso em brasa Parceiro, olha só, cê apanha na sua casa Não adianta não falar que o MC falha Parceiro, agora é você que frangalha Porque irmão aqui é tipo feijão com arroz O que tá falhando aqui é suas munições de 22 Infelizmente, sua rima é improvisada Esses são 22, tá com as balas enferrujadas Então, olha só, não tá com nada Parceiro, olha só, métrica, essa é a minha levada Não vem querer falar de métrica, não é rock'n'roll Parceiro, observa só o meu flow Então, parceiro, cê quer ibope, todo de preto Pode voltar pra bamba lá de pop rock E aê, rapaziada Vamo lá, vamo lá Grita pra um só com muita força Barulho para as rimas L.C. Tio Phil Tio Phil Peraí, vamo lá L.C. Tio Phil Rua zero, tio Phil Recomece, filho Peraí que eu acho que esse MC tá mais alto Aumenta esse aqui depois, Gigi Um, dois, ei Ei, ei, ei Aham Pode crer Tá vendo, parceiro, o L.C. da cara inchada Vai ficar mais inchada, mano, quando eu te der pancada Vou te dar porrada Parece que foi picado pela abelha Eu vou descer na telha Não sou o Homem-Aranha Mas jogo um monte de teia na sua boca Porque cê não tem ideia louca Então fecha a boca e para de falar bosta Não vai ter ataque e também não vai ter resposta Vira as copas e sai um dano Meu mano, olha só, parceiro Eu tô assimilando Eu tô assimilando Você só tá panguando Enquanto, parceiro, o cara aqui vai rebolando Com a perna paralisada Infelizmente, parceiro, você aqui só tá dando mancada Então foge só pra langar, bonecão Infelizmente, você não vai ter a condição De ter uma resposta boa Não é à toa Parceiro, olha só, eu vou arrancar sua coroa Não vem pagar de rei Mesmo no seu espaço Parceiro, eu ganho de você E pra todo mundo, um forte abraço Vem com a mão pra cima assim, ó Primeiro eu quero entender uma parada nesse proceder Vai arrancar minha coroa se o bobo da corte aqui é você Você sabe a levada que eu mando Fazendo essa parada Levada, tô no comando É claro, homem-aranha é ele de fato Anda na parede e é sempre de quatro Você tá ligado? Meu mano, ainda solta a teia Eu vou te bater no que o fogo é da batalha da aldeia Vou disparando, eu disparo É claro, me declaro pro beat que eu vou cantando E faço a minha levada Claro que eu disparo na sua cara Levada que é preparada Enquanto esse cara não manda nada Ele quer falar de bala Só que meu freestyle aqui, meu mano, quer ser em pose Você vê que esses tirinhos de bala de festinha, irmão Meu microfone na sua cara vira uma doze Esse microfone aqui tá horrível Eu vou pedir pra trocar os cabos Então vocês vão ter que revisar o mic, certo? Que que é terceiro, Rod? Muito louco, grita sangue Sangue Que começa Oh, oh, oh Vem com a mão pra cima Se assim eu vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, aproveitando o beat Você sabe que a rima emana Vou batendo aqui nesse cara E mostrando a minha consciência humana Cê tá ligado Ei, muita referência na sua mente Cê sabe que inteligente Ser um cara bem prudente E seu talento é tipo uma estrela Decadente Essa ideia já foi Cara de humano Que jeito você parece um sapo boi Parceiro, olha só Quem falou que cê é humano? Parceiro, infelizmente nessa Você ficou de engano Ei, sou um sapo boi não Só que cê sabe que eu tô em revolta Se eu sou um sapo E eu tô suave comendo as pereira É que minha volta Cê tá ligado O bagulho é levado Meu mano, cê sabe Eu te trato, eu te mato Ei, esse MC basta Eu mando por formato Não, parceiro Olha só Você não foi eficiente Você é sapo Da beira do lago Eu te afogo Parceiro Nesse mar de gente Então Toma, parceiro Flipada Oh, nessa você Não entende nada Vou bater nessa Só cara que é Torta Todo torto E toda inchada Ei Só que cê tá ligado Que eu faço improvisado E esse cara fica aos meus pés Cê quer me jogar Nesse mar de gente Eu sou inteligente Nesse mar de gente Eu viro moitei Essa fia é uma parada Cê tá ligado Meu mano Esse cara até faia Me joga nesse mar de gente Já assistiu Naruto? Eu sou o sapo Jiraya Olha só Eu vou falar pra tu Não assisti a Naruto não Mas eu te retrego um bom Então eu sou o Goku Então, parceiro Olha só A ideia que inflama Todo mundo jogou A mão pro alto Eu vou ser o Jajibori Com o Raid Jidama Só que eu faço free Já que cê é o Goku Acha a sete esfera Pra galera Enfaz, tu vão Sai daqui Você tá ligado Que eu mando improvisado Meu mano Que eu morro até cedo Já assistiu Naruto Só eu vou fazer um Jutsu A porra do meu dedo Então, parceiro Olha só Esse é o meu recado A porra do seu dedo Faz a favor, parceiro Enfia ele dentro do seu rabo Por que, parceiro? Eu vi do interior Essa é a inspiração Eu não vou mostrar o dedo pra ninguém Porque eu vou mostrar Que aqui eu tenho muita educação Palmas nessa batalha Barulho Para cima do L.C. Tio Fio L.C. L.C. Tio Fio Mãos para o L.C. Pra confirmar Mãos pra quem gostou das rimas do L.C. Mãos para as rimas do Tio Fio É, deu L.C. Família 2 a 1 L.C. Palmas pro Tio Fio Que pisou aqui pela primeira vez Tio Fio 9 a 2 L.C. Tio Fio Mãos para o L.C. Tio Fio Mãos para o L.C. Tio Fio